Maldade, pura maldade, fizeram para o teu amor Falaram pra ela que eu tenho outra pessoa, ela está sofrendo tanta dor Tatinha do meu bem que acreditou naqueles fofoqueiros Logo eu que sou tão comportado e não faço nada errado Maldade, pura maldade, fizeram para o meu amor Falaram pra ela que eu tenho outra pessoa, ela está sofrendo tanta dor Tatinha do meu bem que acreditou naqueles fofoqueiros Logo eu que sou tão comportado e não faço nada errado É isso aí, eu sou tão comportado Aqueles fofoqueiros Tadinha do meu bem Isso é muita maldade Muito obrigado, essa é do meu arquivo também Tadinha do meu bem Tadinha do meu bem Tadinha do meu bem Tadinha do meu bem Tadinha do meu bem